Olá pessoal, olha só, hoje eu vim aqui fazer um cookies de frigideira rapidinho, vou fazer para o meu café da manhã, tá? Mas antes disso pessoal, gostaria muito que vocês, quem não é inscrito, se inscrevesse no meu canal, compartilhar os vídeos E também, não esquecer gente, ó, de dar o joinha, sem esse joinha, não, olha, meus vídeos, ó, fica chato, tá bom? As pessoas assistem, mas nunca dão o joinha, assistem, fazem, falam para mim, estou fazendo e realmente eu sei que fazem Mas não tem a capacidade de dar um joinha, de clicar no joinha aí, gente, não esqueçam disso, tá? Às vezes assiste, passa assim desapercebido e não dá o seu joinha Dá o seu joinha aí para mim, para levantar o meu canal, tá bom? Então, nesse cookie vai duas colheres de farinha de amêndoa, mas eu vou topando de amêndoa porque é a que eu tenho Mas se a que você tiver, farinha de caju, farinha de linhaça, qualquer dessas farinhazinhas você pode colocar, tá? Gotas de baunilha, uma colher de sopa de óleo de coco e uma de estévia Esse estévia também, eu estou pondo o estévia porque é o único que eu tenho Mas você pode, se você tiver, pode pôr xilitol, eretritol, aí fica a seu critério, tá bom? E vai também, olha, gotas de chocolate, aqui é 70%, é meio amargo, tá? É amargo E também um ovo Então, vamos começar a fazer o nosso cookies, vamos lá Aqui vai o ovo, o ovo inteiro Vou dar uma batida nele O óleo, eu vou dar uma derretida no micro-ondas porque tá assim, tá? Vou lá derreter, já volto Aqui, eu vou colocar assim, olha só Tá vendo? Ai, derramou um pouquinho, não faz mal não Deixa eu pôr mais um pouquinho Coisa mínima Vamos lá, eu adoro o sabor de baunilha aqui nas minhas receitas E a colherzinha de óleo de coco que eu derreti no micro-ondas Vamos colocar a colher de estévia Estévia, eu vou colocar dessa colher aqui, não é de sopa Porque a estévia, ela é muito doce, tá? Então, eu não vou colocar uma colher de sopa, não Vou colocar só essa, tá? Uma colher, acho que é de chá Dessas de sobremesa, tá? Aí a gente mexe tudo Coloca duas colheres de sopa De farinha de amêndoa Deixa eu pegar uma outra colher limpa Duas colheres de sopa, olha E farinha de amêndoa Aqui E aqui a gente mistura tudo Fica grossinha, ó Olha só Bem misturadinha Gente, eu vou colocar Esse restinho de óleo de coco que sobrou Olha, se não A minha frigideira nem precisa colocar, tá? Porque ela não gruda Mas eu vou colocar E agora eu vou levar para o forno Vou esperar um pouco essa frigideira esquentar Tá? Para a gente colocar lá Enquanto isso, eu vou dando mais uma batidinha É bom colocar na frigideirinha bem quente Para vocês virem que eu não estou colocando fermento Nesse daqui eu não coloco fermento Porque eu gosto que ele fica bem crocantezinho Ele fica com um pouco de crocância esse daqui Vamos lá, pessoal Tá só a frigideira, já está bem quente Agora eu vou colocar Eu não vou mostrar para vocês colocando Porque não tem como eu segurar o celular Mas depois eu mostro para vocês Olha só Vocês estão vendo aqui? Eu dou uma espalhadinha assim, ó Tá? Eu vou colocar aqui em cima As gotas de chocolate Olha só Ó Eu coloco até que bastantezinho, tá? Eu gosto de bastante gotinha de chocolate Também ajuda a dar uma crocância Deixa eu baixar o fogo aqui Senão vai queimar Olha só Olha aí, pessoal Eu dei uma viradinha lá Virei Eu gosto de virar Não gosto de deixar tostar de um lado Até essa parte de cima, não Eu dou uma viradinha e fica muito gostoso A hora que eu tirar Eu vou mostrar para vocês como é que ficou Olha aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Olha aí, ó O meu Meu cux Agora eu vou saborear É o meu neto que está firmando aí, gente Vamos comer Deixa eu comer Agora Aí, ó Gente Deixa eu pegar uma faca Pega uma faca aí para mim, Felipe Aqui, ó Fica até crocante, gente Olha Olha só Olha que delícia Bom demais Topper Bom? Delícia Dá um like aí Dá um like aí, gente Muito bom Posso fazer Posso fazer que é bom demais Ele fica até crocantezinho Por isso que eu não ponho pó royal Por causa disso Gente Dá o seu like Quem não é inscrito Se inscreva Compartilha Ajuda aí, tá? Beijo E até mais Até o próximo vídeo Se Deus quiser Dá um like, hein?